Colocada Mi Princesa e vamos embora. É o quinto de hoje. Atenção. Oi, dá da partida para o quinto páreo. Partida excelente. Várias competidoras lutam pela primeira colocação. Avança Mi Princesa, tenta a primeira colocação. Por fora, Furisteca. Furisteca livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por fora, Orleans Dancer. Tomou a segunda, avança por fora. Tenta a primeira, Furisteca e Orleans Dancer. Orleans Dancer já entrou dominando. Toro na curva de chegada e entram pela reda final. Orleans Dancer livrou um corpo inteiro. Por fora, já sou feliz. Avança sobre a Furisteca. Já sou feliz. Passou para a segunda, Furisteca em terceiro. Em quarto, lá por dentro. Love you, baby. Pisaram os quatrocentos do vencedor. Orleans Dancer, já sou feliz. Já sou feliz, Orleans Dancer. Cabeça com cabeça. Já sou feliz. Vai livrando cabeça e levantar. Orleans Dancer em segundo. Aqui por fora, Love you, baby. Furisteca lutam pela terceira na ponta. Já sou feliz. Um corpo inteiro. A luta vai ser pela segunda. Furisteca e Love you, baby. Avança sobre a Orleans Dancer. Cruza uma faixa final. Já sou feliz. Depois, Orleans Dancer entre Furisteca e Love you, baby. Penúltimo. Toda de sonhos. E na última colocação, me princesa. Vamos aguardar o placar.